Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu já começo pedindo perdão, gente, pelo ruído do fundo, caso tenha. Mas eu tô aqui no meu quarto e o ar tá ligado, gente, porque tá muito calor. Quanto uma novidade, né, Jéssica? Mas eu não queria deixar de gravar e hoje eu quero mostrar pra vocês o meu planejamento do meu armário cápsula de outono. Gente, eu tô muito ansiosa pra fazer esse planejamento, pra fazer o armário de outono, porque tenho pecinhas novas. Se você ainda não viu o vídeo das minhas pecinhas novas, vou deixar o link aqui e também na descrição. Depois você corre lá pra assistir. E, gente, assim, mal ou bem, né, vamos ser bem sinceras que uma pecinha nova sempre ajuda a gente a dar aquele ânimo, a montar novas combinações. Por isso que eu não sou contra as compras. Eu sou contra as compras impulsivas, as compras em excesso, as compras erradas. Se a gente faz uma boa compra, a gente só tem a ganhar com isso, principalmente o nosso bolso e o nosso armário. Então, hoje eu vou fazer esse planejamento. O que que eu já fiz? Eu coloquei todas as minhas roupas aqui em cima da cama. E se vocês não sabem, gente, eu ainda tô sem armário. Sim, ainda estou sem armário. Então o armário cápsula vai ser até melhor, porque eu vou selecionar as peças que eu vou deixar ali à vista e as outras eu vou dar um jeito de guardar aqui embaixo da cama, guardar numa mala, enfim. Vai até facilitar a minha vida nesse sentido. Por isso que eu tava até ansiosa pra fazer o armário também. E eu preciso confessar pra vocês, gente, que eu tô até um pouco chocada com a quantidade de roupas que eu tenho aqui atualmente. Eu coloquei tudo aqui em cima da cama e eu achei que eu tô com uma quantidade bem ok. Eu achei que eu tinha até mais peças. E realmente tá tudo aqui, gente. A não ser uma pecinha ou outra aí que esteja lá pra lavar. E a que eu estou usando, claro, né? Mas de fora isso, eu fiz muitos desapegos aí, né, do final do ano pra cá. Então eu acho que isso ajudou a deixar o meu armário mais enxuto, mais limpinho e realmente com aquilo que eu tenho usado. E é isso, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que estão as minhas pecinhas e a gente vai fazer esse planejamento juntos. Bom, gente, aqui estão as minhas pecinhas. Todo o meu armário está aqui, meu povo. Todo. E eu já fiz, ó, o serviço completo. Eu já separei por tipo de peça. Então o que temos aqui? Vamos fazer um tour rapidex aqui no meu armário. Temos aqui peças únicas vestidos, no caso, né? Só tem esse aqui que é macaquinho. Que inclusive eu preciso vestir pra ver como que tá, se dá em mim e se não dá. Aqui temos blusas de regata, né? Blusa de alcinha. Então tudo de alcinha tá aqui. A única saia que eu tenho no meu armário. Aqui são as peças de manguinha. Então camisetas, blusas de manguinha estão todas aqui. Aqui estão as minhas calças. Essa pilha aqui são dos shorts. Tem alguns aqui também que eu vou precisar tirar, mas vai ficar pra outro vídeo. E aqui, gente, são as peças de frio. Então aqui eu não separei muito, tá? Só que lá são as peças blusas, né? Vamos dizer assim, com tecido um pouco mais leve. Aqui são as peças de tricô, casacos. E aqui outras blusinhas de tricô, só que pretas. Bom, gente, o que que eu quero pra esse meu armário? Eu fiz um planejamento lá no meu Instagram, se você ainda não me segue. Me segue por lá, arroba jessiefeiravante. O link tá sempre aqui na descrição. E lá eu contei o que que eu espero pra esse armário de outono. Vocês sabem que eu tô aí na vibe tecidos leves, roupas leves e confortáveis. Então todas essas peças de alcinha, calças de tecido, praticamente todas vão entrar nesse armário, gente. Como a gente vai pro outono, pode ser, né, que role um diazinho ou outro ali um pouco mais fresco. Então eu vou colocar uma ou outra peça de manga comprida. Ainda não sei se eu vou botar de tricô necessariamente, né, porque tricô é um pouco mais quente. Mas eu acho que eu vou botar alguma camisa ou alguma blusa de manga comprida pra que eu possa usar aí durante esse período. Outra coisa são os shorts. Como eu tô aí em casa full time, gente, o tempo todo, eu preciso de shorts e roupas confortáveis porque não dá pra usar calça, não consigo usar calça em casa. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma separada aqui, do jeito que eu sempre faço. Vou dar uma pré-selecionada naquelas peças que eu tô com vontade de usar durante esse período, peças que me servem bem, peças que eu gosto. E vou fazer essa pré-seleção e vou separar aqui numa pilha. E vai ser dessa pré-seleção que vai sair o armário oficial, que, claro, não vai ser nesse vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo especial provando todas as peças e mostrando pra vocês aí quais foram as escolhidas. Eu estou tendendo, gente, a escolher 40 peças dessa vez. Por quê? Porque além de eu usar muito em casa, né, todos os dias, as blusas eu não consigo usar mais de uma vez, gente, porque aqui a gente suja o dia inteiro. Então eu não consigo usar, eu acho que não fica legal. Então eu tô sempre lavando. Aqui eu lavo roupa, gente, sei lá, três vezes na semana porque a gente suja muita roupa por conta do calor. Então eu não queria colocar uma quantidade muito reduzida porque senão vai me dificultar aí na lavagem de roupa. Então eu acho que eu vou ficar aí nos 40, mas vamos ver. A gente vai analisar aqui pra ver se 40 vai ser o suficiente. E a decisão final mesmo vai ser no próximo vídeo que eu vou mostrar o armário já fechadinho. Inclusive, se tiver alguma peça aqui que tá lavando também, né, não tá aqui na cama, pode ser que ela entre no armário também, já que é uma peça que eu uso. Então não vai aparecer aqui. Mas nesse vídeo vai aparecer bem completinho. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vou colocar aqui os meus óculos pra ver direitinho quais são as peças que eu vou escolher. E vambora. É, gente, acabei de separar aqui as peças. E adivinhem? Gente, deu 37 peças. Eu tava achando que eu ia separar umas 50, 60. E aí depois ia ter maior dificuldade em quais eu devia deixar no armário e quais não. Gente, deu 37. Ou seja, tá faltando peça. Mas não tá, porque ainda tem essa que eu tô usando, eu não contei. E deve ter alguma pra lavar ali que eu vou querer acrescentar também. Então, assim, o armário já tá feito. Brincadeira. Depois eu vou ver tudo direitinho, se é isso mesmo, se essas roupas aqui vão ser suficientes pra mim, né? Se essas roupas escolhidas vão suprir as minhas necessidades. E eu volto pra mostrar pra vocês as peças escolhidas no outro vídeo. Mas já vou dar um spoiler aqui. Vou mostrar mais ou menos as peças que eu escolhi. Pra vocês já terem aí uma ideia e se inspirarem pra planejar o de vocês também. Vamos lá. Bom, gente, então aqui temos as peças escolhidas. E como eu separei aqui mais ou menos. Vestidos aqui, que eu uso mais pra ficar em casa. Aqui foram as regatinhas. A saia eu queria muito colocar nesse armário, porque eu quero usar mais ela. Aqui são as calças. E tá faltando, gente, a calça jeans, que eu amo. Que tá pra lavar. Então aqui só estão as calças de tecido mesmo. Os shorts ficaram por aqui. E aqui as blusinhas de manguinha ou manga comprida. No caso dessa daqui, que eu tô ansiosíssima pra usar. Tô esperando aí um dia fresquinho pra conseguir usar. E aqui, gente, deram 37 peças. Eu tava achando que tinha muito. Mas não tem. E ali estão as peças que provavelmente não vão entrar no armário de outono, gente. Será que eu vou precisar de roupas frias? Não sei. Normalmente o outono aqui é bem quente. Mas vou decidir tudo. E venho com o resultado pra vocês. Bom, gente, então é isso. Esse foi aí o meu planejamento pro armário de outono. Tô muito feliz com as escolhas que eu fiz. São peças que eu amo, que eu quero muito usar. Então tô ansiosa pra montar lookinhos diferentes com elas. Agora me conta aqui embaixo nos comentários como é que tá o seu planejamento por aí. Vai fazer armário cápsula de outono ou não vai? Como que tá aí o seu guarda-roupa? Se você for, conta aqui pra mim se o seu armário vai ser mais colorido, se vai ser mais neutro. Eu tô muito curiosa pra saber. O meu, como vocês puderam perceber, vai ser mais colorido, gente. Eu quero cor. Eu quero usar o máximo de cor possível. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. E até lá.